E aí, aê, boopei. Vou continuar aqui com o Sanhandi, uma cidade muito próspera, uma cidade onde o trânsito é quase zero, e tem um descruzamento ali que não deixa o trânsito ficar zerado, uma rotatória como é muito espaço, eu já não tenho nem espaço direito, ligar um somzinho gostoso aqui para fazer isso aqui, pode ser baixo. Então, uma vez eu tracei umas paradas que eu ia fazer, deixa eu ver se eu lembro o que era para o trem, só que não é para agora, só tracei. É, o cara daqui tem a opção de ir para a direita e esquerda. E aí, o cara daqui tem a opção de ir para a direita e ir pra cá, tá bom? Tchau. Se os gráficos são assim, acho que no nível médio, imagina no nível médio também não. Se eu aumentar, e cima ali. Vai deixar assim. Tá ótimo. Deixei que tá funcionando. Pode ser uma rua aqui onde não era pra lançar. Não, mas tudo bem, pode ser uma entrada de... Pode ser uma entrada de... De bairro aqui. Tchau. 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 Ah, não tem jeito nenhum aqui, ó. Vamos resolver essa parte 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 Vamos fazer essa parte Vamos resolver essa parte Vamos fazer 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 essa parte Vamos resolver essa parte Vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte, vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte, vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte, vamos fazer essa parte, vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte, vamos fazer essa parte Vamos fazer essa parte, vamos fazer essa parte E aí 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 E aí